E o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária convocou 80 famílias assentadas em áreas dos municípios piauienses de Beneditinos, Pimenteiras, São Miguel do Tapuio e Valença do Piauí para prestarem esclarecimentos sobre o abandono de seus lotes. A convocação foi oficializada por meio do edital coletivo nº 1.232, barra 2023, publicado na última terça-feira. As famílias mencionadas estão em situação irregular devido ao abandono de parcelas sem a devida autorização do INCRA. Elas pertencem aos assentamentos Barreiros, em Beneditinos, Cajueiro, no município de Pimenteiras, assentamento São Francisco, em Curral Novo, Ponta da Serra, Serra do São Francisco, Saco do Juazeiro, em São Miguel do Tapuio e também na comunidade Lagoa Luiz Nogueira, em Valença do Piauí. Os notificados têm 30 dias para comparecer de forma inadiável à divisão de desenvolvimento na sede do INCRA, que fica no bairro Pissarra, aqui em Teresina, devendo apresentar toda a documentação necessária, justificativa e defesa, além de tomar conhecimento das medidas que o Instituto poderá adotar.